Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária e vou apresentar esse excelente apartamento para você. Vamos lá? É um apartamento de três dormitórios, vou começar aqui pela cozinha. É uma cozinha que ela conta com esses armários planejados na parte do cima, nesse gabinete. Tem um tamanho até interessante, bacana. Espaço bem legal aqui, a gente tem essa divisória para a área de serviço em vida. O serviço fica separado, esse armário para dispensar de produtos de limpeza, enfim. O aquecimento aqui do chuveiro é feito de formar gás. Aqui é mais um âmbito da cozinha. Voltando aqui para a sala, o pisele é um laminado claro. E aqui na varanda, é uma referência hoje que muita gente procura. É bem bacana a churrasqueira gourmet e uma pia de apoio aqui. E esse apartamento, ele fica ao lado da estação Presidente Altino. A entrada da estação é ali. Fica a 150, 200 metros da estação. Então, quem está procurando um apartamento próximo, essa é uma excelente oportunidade. Aqui mais um ângulo da sala. Aqui no corredor, tem um dos banheiros. Esse apartamento, ele tem dois banheiros, sendo um suíte. Esse banheiro já conta com esse box e gabinete. Aqui no primeiro dormitório. Não tem armários aqui. Já no segundo dormitório. E o terceiro dormitório, sim, conta com o anuário. Aqui no espaço interno do quarto. Janela e o guarda-roupa. Aqui no banheiro, a suíte. No espelho. E box também. Bom, esse foi mais um imóvel que tive o prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição. Será um prazer em atender. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.